você falou que eu vou gravar as coisas aí quando vai ver a câmera buga perde as imagens tudinho você pega o camarão ali na passada eu peguei uns camarão bom ali na frente com medo tô pisando aqui mas pisando com medo e aí e aí e aí e aí o latim é muita muito é um café e não caminhar disse aí vai ver que é uma região rasa, nossa, não deu nem para dar o tranco da fisgada, Oxe, se colocar anzol já tem que voltar para colocar isso de novo é complicado, joga um shed aí para a gente ver, vou pegar a piranha, olhei para o lado velho, tilapia, tilapia de dente, quer fazer o teste para ver se é tilapia ou piranha, está aqui ó, essa aqui é aquela que tem a coloração preta, piranha aqui também é bom em pretar, vou botar duas tilapias, foi muito pequena, ai, opa, essa é bonita hein, verga, você está vendo porque perde né, olha o tempo que ele demora, toma aqui ó Cícero, toma aqui o filho é teu, esse aqui é oi meu chapa literalmente né, oi meu chapa, mortando, ia arregalar nos dentes, oi meu chapa, você está com medo de pisar na água, já está de sapatilho, está com medo de pisar na água, eu estou aqui ó, de pé puro, se tivesse como ter um raio-x assim para ver os peixes passando, a quantidade de piranha que vocês iam ver cara, muitas vezes olha lá, olha lá ó, ai 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 aiänder, tem que dar uma ferrada bruta ali no dente dela. Olha lá ó, oi piranha mesmo, eita, será que é a tua né, Ney? Ô Zeneto, você já tem a prova, pode ir para casa tranquilo que a prova está aí, mesmo se você pegar pouco, você tira a foto dos outros e fala, ó, eles também pegaram o rapaz estava piranhado danado ele pescando teve uma que cortou o meu anzol, cortou a linha, né? levou o anzol daqui a pouco, estava pescando junto com o Lucas daqui a pouco o Lucas pega a piranha quando traz, está a piranha no anzol dele com o meu anzol do lado, agarrado na boca cortada você vê que para ela não tem limite não, para as piranhas não está ali o trem atravessando na boca dela, ela está comendo vai sumir, rapaz para dentro d'água olha o tamanho rapaz eita, você pôcou a linha tanta força que você usou não? o barulho, o barulho eita, chega e pulou é um dourado é igual tu com naré pulando olha só, o bicho briga e as piranha aqui é o tamanho bom, né? fritinho depois poxa, pior que é amanhã vocês vão pescar de novo? amanhã vocês não travam amanhã amanhã vocês vão pescar de novo ah, é verdade já faz como perrengue para poder sair de fora delas aí vem as endemoniadas e ainda comem massinha aí você está falando assim, rapaz, aqui não aqui é nosso, aqui é nosso ponto não vem com massinha não que a gente vai comer também aí é bruto, hein? eita vai, 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 vai vai, vai, vai eu estou tentando sair da frente peraí segura aí na linha olha, essa é bonita, hein? ah, doido tinha tempo que eu não vim aqui e também esse ano eu pesquei pouco menor que a sua é aquele que essa é a terceira que eu peguei hã? mas naquela vez que você fez você pescou de uns altos e não pegou piranha não? mas, grandona? aqui nessa lagoa então? só aquele na frente em casa só peguei? três? ah não, quatro essa já é a quarta tem umas ali que não filmou que a câmera quando eu comecei a filmar lá aí quando eu fui trocar a bateria que eu fui ver filmou zero segundos depois de eu ter tentado quase que eu perdi duas peguei uma eu tinha foi muito legal, cara a galera eita ferro ó, tem um tronco aqui opa, achei um tronco acho que é outro ó, achei tronco para o aquário, hein? olha ele tirando tronco para o aquário da água aqui cheio de caramujo é bom, hein? se é tronco, dá para botar no aquário perfeito, ó ó, levou ó, ó, levou levou nossa essa é braba nossa nossa, essa aqui é forte, cara tá brigando com força rapaz rapaz, pior que ela é do mesmo tamanho daquelas outras aqui nós já pegamos, ó só que essa aqui, ó tirou uma força ou ela é maior? não, deve ser um pouquinho maior vixi tava na pelinha da boca preciso nem tirar se debater, debater, até soltar o donzol vou ter que dar outra pena pega o camarão ali, ó eita, olha só o avarinho envergou rapaz esse aqui olha o avarinho 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 rapaz, bonito, hein? os dedos, os dedos na água assim, ó você tá com os dedos bem assim, ó, na água, né? aí de repente você faz assim, ó afunda assim, pá, na terra fazer uma armadilha e botar lá no canto de mato lá, ó lembra o milso? você tá ligado? você lembra dos vídeos do milso? que é tudo assim, ó eu só penso em lugar assim só assim, ó só se tá boa assim só que a água é preta ao invés de verde tem um vídeo dele que tem acho que 10 milhões de views 12, não sei que é o maior vídeo do canal dele da vez que ele fez a armadilha pra pegar tilápia acho que ele botou milho dentro fez um gaiolão gigante com duas entradas aí já afundou no outro dia ele foi lá, rapaz achei que tilápia bonitona dentro pegou, pegou com coisa piranha eita ó pirarara hoje tem pra você pirararinha vai ficar feliz é, se ela comer claro, né? tem jeito que ela tá enjoada pra comer vai ficar feliz oi 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 Não, escapa não, escapa não, escapa não, tá na pontinha Pronto É, ó Na áreazinha a barriguinha dele tá cheinha, né? Porque ele tá comendo um monte de peixinho que sobra a corredeira Na áreazinha pequena Vai, vai ficar olhando toda hora pro lado aqui Pode chegar a gente do nada aí, sei lá, querer pegar minhas coisas Ficar vigiando o tempo todo Massa, legal, não esperava Vai pra vida Pequeno Bom, pra você que chegou aqui no vídeo e não conhece o canal Eu peço aí que se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações E quero mostrar aqui que eu tenho uma estufa também onde eu tenho meus peixes Assim como eu tenho o Lago dos Predadores Que é o lagão principal onde nós estamos Nossos Pirarucuji, Pirarara, Filápio e Sampito São os peixes maiores Temos também o lagão ornamental onde tem os poecilídeos, peixes coloridos, né? Aquela coisa toda Também tem outros tanques aqui Onde tem outros peixes, né? Aqui embaixo tem o aquário aqui em cima Que tem o Oscar Tem a geladeira aqui do lado que tem traíras Pra você que não conhece o canal Eu recomendo aí vocês dar uma olhadinha Ou caso você tenha curiosidade em ver vídeos de peixes Nessas coisas Então acesse o seu canal aí E deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho com as notificações E nos vemos até o próximo vídeo Beleza? Valeu, conto pra vocês Fui! Tchau!